E aí, beleza pessoal? Voltamos aqui com mais um vídeo pra vocês. Nossa, que lag. Bom, ó, continuando aí nossa série de... Pain Arcade, Príncipe of Darkness 3. Da última vez eu falei 2, mas é 3. Bom, vou tentar não alastrar o vídeo por muito tempo, no máximo uns 15 minutos. E bom, 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 bom. Como viu, agora temos uma nova personagem no jogo, que é a Moira. Eu dou um Brute, eu dou um, vou dar um Brute. Os malucos são fortinhos. Ela tem ataque especial que consome um e tem assim... Não sei os ataques dela ainda, tá? Eu esqueci, eu tenho que decurrar de novo, mas tô com preguiça. Sabe como é que é, né? E você... Você se vai defender. Vai até cá, vai defender. Bom, 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 bom. O que eu tinha que dizer pra vocês? Ah, falar um pouco sobre o Terraria. Bom, o Terraria vai levar um pouco mais pra sair, tá bom? Eu vou tentar postar novos jogos antes de continuar postando o Terraria. Mas logo, logo já tá vindo o vídeo aí dele, tá bom? Logo, logo já tá vendo o vídeo. Vendo não, tá vindo o vídeo. Desculpa, pessoal. Na hora do maluco, eu vou rejar, né? Porque eu... Depois de 500 ataques... Esse Jim, ele vai desbloquear um ataque muito bom, mas não agora, mais pra frente. Deixa eu testar a potência desse. Deixa eu ver... Vou usar um desse já. Ai, não custa nada. E você, você vai dar um especial também. Vai ser tu ainda. 50 de dano. Que... Que lixo. Anuboide e Rominic. Os rostos, maluquim. Rominic, a caverna e egípcio. Agora tu morre. No... Nossa... Nossa, velho. Não é nem um pouquinho forte esse ataque, né? 6, 3, foi pro saco. Essa mulherzinha, tô achando que ela vai morrer. Tô achando que ela vai morrer. Mas esses dois maluquinhos também acho que não passa dessa rodada, não. Não passa, não. Não passa. Deixa eu ver o que esse ataque faz, que eu não me lembro. Que eu sou burro e eu esqueço das coisas. Eu não me lembro mais o que esse ataque faz. Então eu vou descobrir o que ele faz. Ah, velho. Eu tô sem nada pra falar no vídeo. Eu não gosto de ficar sem nada pra falar no vídeo. É... É chato. Não gosto de ficar sem nada pra falar. Deixa eu ver quanto tempo já deu de vídeo. Já deu... 4 minutos. Oh. Será que é forte? Sério que eu ganhei? Eu não sabia, não. De boa. Suave na nave, de boa, na lagoa. Que lag, velho. Mas que lag, ó. O que que tem aqui? Tá, eu ganhei alguma coisa. Um acessório, eu acho. Eu ia fazer um negócio aqui. Onde é que é? Eu acho que é aqui. Cada uma dessas coisas dá uma estatística diferente para os seus ataques. Se eu não me engano, é isso. Bom, eu vou pegar esse tubo samurai. Vou botar ele daqui também. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu vou botar... Eu acho que eu vou botar esse aqui. Eu não sei o que faz esse, mas eu vou botar. Nela que eu... Bota o quê? Eu vou botar esse. Bom, eu não sei o que a metade desses ataques fazem, mas... Eu não sei o que a metade desse, mas... Ah, filho. Eu tirei desse, velho. Não é pra eu tirar desse. Tá, eu só posso usar um... Um desse, então... Vai você pra você. E vai usar a mulher pra você. Bom, só isso que eu tinha que arrumar. Novo inimigo na área, novo inimigo na área. Vamos ver se esse inimigo é forte. Que inimigo será que é esse? É um cavaleiro de pedra. Hum, interessante. Não. Dois novos ataques. Ah, não. Desculpa, pessoal. Eu acho que esse negócio só dá ataques extras. Vai o boot mesmo, eu tô acostumado. Oh, 600 de life, que safado. Não, vou usar isso aqui mesmo. E você que é o Tube Samurai aí. Eu vou explicar. Acho que ele é... Hum, não sei. Então, deixa eu testar esse. E você... Ah, o ataque eu quero ainda não apareceu. É... Que pena, velho. Vamos ver o que vai dar. Deixa eu testar que ataques são esses. Que eu não me lembro. Eu usei... Tá, esse maluco é resistente que eu tá brute. Beleza. Hum... Oitenta e sete. Foi até que um razoável. Um razoável. 120. Oh, RT... FM tá forte, velho. Levei um... Já foi metade da minha vida. Esses três malucos, eles são muito fortes. Então, tomem cuidado. Como eu falei já pra vocês, eu não cheguei a zerar esse jogo. Eu cheguei numa parte bem avançada. Esse roubo, ele fica tirando o life do seu inimigo, tá? Durante todas as rodadas. Toda vez que for a vez dele atacar... Não, toda vez que for o comando dele, ele vai dar... Vai dar, vai dar, vai dar. Deixa eu ver se eu tá... Acho que eu tá com o mais forte nele. Vai dar... Atirar dano no inimigo, esse roubo aí. Esse macaquinho ali. Vamos, então. Oitenta e sete. Aí, o roubo... Deu oitenta e quatro de dano nele. Oitenta e três... Deu oitenta e quatro de dano nele. Deu oitenta e quatro de dano nele. Deu oitenta e quatro de dano nele. Não acredito que isso é super efetivo. Veio, que posta, veio. Eu... Eu fico usando ataque errado. Nossa. Eu não sei o que isso fez. Tá, o que isso faz? Não faço a menor ideia. Ah, eu vou testar esse ataque. Não sei o que faz, mas eu vou testar. Aumenta o nível dela. Muito bom. E eu vou testar esses também. Melhor, pra testar que se não numa batalha... Pô, já deu dez minutos, velho. Eu não acredito que eu tô a dez minutos só nessa batalha. Eu não acredito nisso. Deve estar errado esse cronômetro. Aff, meu ataque subiu. Eu não queria que o ataque subisse. O que é que eu quero que o ataque suba, velho? Eu não acredito que eu tô a dez minutos só nisso. Eu não acredito. É, eu não acredito. É, eu não acredito numa coisa dessa. Eu tô a dez minutos só nessa batalha. Então, esse vídeo vai ser mais longo. Porque eu não vou acabar aqui ainda, não. Cara, como eu posso estar a dez minutos só nessa batalha? Ah, morreu. Que peninha. Que peninha. Que coitadinho. Não. Deixa eu ver quanto o ataque dessa mulher dá. Trinta e cinco dedo. Não, mas que bosta. Ela usa uma pistola, tá? Sessenta e quatro. É, o especial dá um pouquinho a mais. Só um pouquinho também, mas... Já ajuda. E eu, o que que eu vou fazer aqui? Vou dar... Mesmo que ele sobreviva ao Chico, ele não vai sobreviver ao Chico. Não sobreviver ao Chico. Esse vídeo vai ficar mais longo. Desculpa, pessoal. Mas eu não posso terminar o vídeo com uma batalha só. Não posso mesmo. Não. Bebeleza então, bebeleza então. Tá bom, vai ficar com meia roga. Esse ataque sim vai ser... Shut up. Que que isso faz? Que que isso faz? Eu não sei, mas eu vou descobrir. Eu vou guardar meus ataques pra um daqui. Ai. Esse vídeo vai ficar com meia hora então. Meia hora, acho que é um tempo razoável. Sou eu. É com Master. Acho que eu não vou guardar pra um Dark Braster não. Vou gastar tudo logo. 113 de dano pra estar dando mais dano que o especial. Esses Pterodactylus do mal, maligno. Uma noite no museu. Uma noite no museu. Uma noite no museu. Sinceramente, eu não falo nada em inglês. Tipo, nenhum verbo to be direito eu sei. Mas pelo fato de eu estar jogando, eu sei mais ou menos a história. Não, na verdade eu não sei a história de nada. Eu sei que aquele Dr. Brood roubou um livro. Ele deve estar usando esse livro pra invocar esses bichos do Maui. Provavelmente. É, viu? Fácil interpretar a história. Nossa, eu leitei a múmia. Sou eu. Acho que eu tenho um novo Brut pra usar. Deixa eu ver o que ele faz. Bom, bom, bom. E ele joga o inimigo pra trás ainda. Melhor ainda. Contra a chefe. Muito útil. Ai, levei. Ah, que droga. Tem um ataque desse maluquinho aí que é muito bom. Só que eu não desbloqueei ainda. Então, isso é péssimo. Vocês vão saber o ataque que é quando eu desbloquear. Vocês vão saber. Ah, tadinho do passarinho morreu. Que peninha, que peninha. Levo o Vuck. Ataca logo, ataca logo. Ah, filha da mãe é resistente. Eu vou atacar você que tá morrendo. Vou usar você. Um RTFM. Parece nome de banda, isso. RTFM. Parece nome de rádio, pra falar a verdade. Não de banda, mas de rádio. Bem-vindos a rádio FT... Não. Como é que é? RTFM. Bem-vindos a rádio RTFM. Ah, só falta um. Coitadinho do passarinho. RTFM. Ah, morreu. Morreu. Que peninha, que peninha. Tô quase sentindo dó dele. Um caminho pra baixo. O caminho certo é pra cima. Deve ter algum baú, alguma coisa aqui pra baixo. Tá bom, pessoal? Então eu vou tá dando uma olhada. Esses malucos são chatos. Esses, eu admito, são chatos. Olha quanto maluco tem de vida. 750. Bom, pessoal. É sempre recomendável. Recomendável não é. Mas é sempre bom você tá matando todos os inimigos. PQ. Porque assim... Não, é que tipo, os inimigos, além de eles darem XP... Eu vou guardar pra esse. Além de eles darem XP, eles dão... Dinheiro. E comprar os itens do jogo. Vá, o maluco é resistente. Nossa. E esses itens do jogo vão começar a ficar muito caros. O maluco é resistente do mesmo jeito. Ai, 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 ai. É o maluco é resistente. É porque eu não tenho que ser resistente. Ah, ele é resistente da contra-ataques comuns. 27 de dano, filha da mãe. Nem foi dando dano assim pro maluco desse. Ah, agora foi. 50 de dano. Metade do meu life foi embora. Bom, bom, bom. Mas agora vocês não sofrem. Vocês vão sofrer. Vocês vão, vocês vão sofrer. Vocês vão, vocês vão. Vocês vão, vocês vão sofrer. Vocês vão so, 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 so. Vamos ver se esse primeiro daí resiste a essa rodada. O filho da mãe é resistente, velho. Que, 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 nossa. Ele é resistente. Contou um ataque especial. Mas que filha da mãe. Ah, mas quando é isso, ele não é resistente não, né? Nossa, 400. Será que foi pouco? Será? Será? Eu vou testar isso pra ver o que isso faz. Ah, não, eu vou dar brut, eu fiz besteira, eu usei... Cadê? Qual foi o ataque que eu usei? Acho que eu usei esse em vez desse. Então eu vou dar um ataque comum agora. Ah, não custa nada tentar. Ah, agora que eu só tenho é mais fácil. Deixa eu ver se eu dividi. Já deu, já deu 20 minutos. Maloquei. Nossa. Nem vou falar mais nada. 136 de dano. É um daninho consideravelmente alto. É considerável. Dá pra conseguir. Deixa eu ver. Ele já deve estar com uns 200, 300 de vida no máximo. 300. X, 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 x. Mais um ataque e a moira vai pro saco. Você, você vai usar o especial. Ah, tá. Esse ataque aqui, tá, pessoal? Esse réu, réu, não sei como se é. Ele recupera a vida. Eu vou recuperar a vida da menininha ali, tá bom? Vamos ver com o Master. Ah, vai, não custa nada. Chutou ele um pouquinho mais pra trás. Esse set up vai ser muito bom daqui pra frente. Mas não é esse o ataque que eu quero. O ataque que eu tô esperando muito é do Jim, cara. Quando eu desbloquear aquele ataque, eu vou ficar muito feliz, velho. Porque é um ataque super bom. Vocês vão ver. Ah, sou eu que te ataco, sou eu que te ataco. Ah, que peninha, vai morrer. Que peninha, morreu. Me senti saudades dele. Vou nada, 120. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, tá bom. Tá bom, eu vou continuar pra baixo, tá, pessoal? Depois eu volto e subo lá pra cima. Se eu não me engano, é pra cima que tem que ir. Mas tem dois lugares. Pelo fato de eu achar que esse lugar aqui é... Eu vou pra onde? Eu vou pra cá, meu. Já tô aqui. Vou continuar seguindo o caminho. Especial na coisa. Eu não li, por quê, velho? Ah, são... Hmm... Terropt, terropt. Filha da puchop? Não sei. Ah, dá um ataque comum mesmo. Filha da mãe, maluco da pinta de dano. Não é tão alto assim, mas... Assim você quebra as pernas do pai. Aí não pode, não. Eu vou guardar o especial. Não. Ai, 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 ai. Esse ataque eu queria. Esse esqueleto. Bem molhada. Hum, vou ficar quieto. Só pra vocês dar uma olhada. Esse carro esqueleto, velho, o negócio é zica demais. É muito zica. Agora você vai pro saco. Você não passa dessa... Esse ataque é muito bom. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção. Não tem noção. Não tem noção. Ai. É um ataque especial. Presta atenção. Vou ficar quieto. Deu pouco de dano. Deu pouco de dano. Deu menos do que eu esperava. Mas aqui pra frente ele vai aumentar. Deu pouco de dano. Eu esperava um pouquinho mais, sinceramente. É, mas vocês vão passar dessa rodada, né? Seus... Seus monstros que eu esqueci o nome. Vocês não passam dessa rodada, não. Seus monstros que eu esqueci o nome. Ah, mas morreu. Que peninha. Que peninha. Morreu, mas que peninha. Coitadinho de um dinossauro. Morreu. Coitadinho nada. Bem feito. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Eee. Acho que tem um inimigo ali, eu acho. Ok. Tem alguém e uma arma para moíra. Deixa eu dar uma olhada nessa arma para ela antes de acabar o jogo. Tem... Sem nada. Tem a pistola. E tem a Isabel. Deixa eu ver. Eu vou usar a Isabel porque é melhor, né? Deixa eu ver se para eles tem mais alguma coisa. Se para os outros tem mais alguma coisa. Não. Não tem nada, não. Ali tem o Motolove. Eita. Deixa eu ver. Está quase na hora da... Está quase na hora não. Bom, pessoal. Se gostaram, comentem. Se gostaram, comentem. E avaliem. Eu acho que eu comecei errado dessa vez. Tá. Não sei o que tem para falar. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Como eu já falei. Se gostaram, comentem. Comente. E avaliem. Falou. Até a próxima. Tchau.